Pessoal, eu vou falar de três assuntos totalmente independentes aqui, mas que fazem parte do Big Brother Brasília, aquela briga entre o Barroso, o Bolsonaro, o Xandão e coisa e tal. Primeiro é a questão dos inquéritos antidemocráticos, aquela questão toda dos presos políticos, do pessoal que ainda está preso, Roberto Jefferson, Zé Trovão, um monte de gente que ainda está com mandato de prisão, a questão do André Mendonça, a indicação dele para o STF, e finalmente a questão do Temer. Vamos tocar nesses três assuntos, essas notícias que foram sugeridas aqui. Foram sugeridas por Trocadilho Sem Graça 83, Direitos Humanos dos Armamentistas, Superhétero Armamentista, Cozinheira do Jantar do Temer. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vamos começar com a parte que eu particularmente acho a pior delas, como eu já falei para vocês em vários vídeos aqui, essa questão desses inquéritos inconstitucionais, realmente é um absurdo isso. Eu tenho esperança que um dia isso vai ficar marcado na história, como olha que absurdo como essas pessoas foram presas sem haver nenhuma justificativa jurídica, num processo totalmente inconstitucional. Enfim, é um absurdo completo. Eu já fiz vários vídeos explicando esse tema, não vou entrar nisso. Mas a grande questão aqui é a seguinte, até que ponto isso daí vai ser distensionado agora? Um ponto importante agora foi justamente isso. O Aras, que é o Procurador-Geral da República, ele mandou um parecer para o Alexandre de Moraes, que é quem está gerenciando esses inquéritos todos aí, fake news, a não sei o que lá, a não sei o que lá. Mano, prendeu um monte de gente sem motivo nenhum e coisa e tal. Então, enfim, ele mandou um parecer alegando o abolitio criminis. Por quê? O que aconteceu? Vocês lembram, o Senado aprovou uma nova versão da Lei de Segurança Nacional. A Lei de Segurança Nacional era uma lei que vinha desde a época da ditadura, era uma lei que era tratada como um patinho feio, ninguém queria usar essa lei, porque, embora havia questionamento, embora ela tenha sido recebida pela Constituição de 88, esse conceito, talvez você não saiba o que significa, mas significa o seguinte. Você lembra? Essa lei é de antes da Constituição de 1988. A Constituição de um país é quem dá a legitimidade a uma lei. Então, como é que ela pode dar a legitimidade a uma lei que veio antes dela? Ela não existia quando a lei foi criada, né? Mas aí eles criaram esse conceito de recepção de lei. Ou seja, depois que a Constituição foi promulgada, teria que se fazer todas as leis de novo. Então, daria muito trabalho, seria complicado. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dizer que as leis anteriores àquela Constituição, desde que elas estejam de acordo com a Constituição, elas continuam válidas. E, entre os vários casos aí, a Lei de Segurança Nacional foi outra que foi recepcionada. Então, ela continuou válida mesmo depois de 88. Só que, sempre foi encarada como um resquício de ditadura. Ela realmente permitia prender por um monte de coisas aleatórias, enfim, um monte de absurdos completos. Veja, ninguém usava essa lei por causa disso, porque é uma coisa, um resquício ditatorial. Até que quem usou que coisa? Foi o STF, né? Mais uma listinha naquelas coisas que eu mencionei pra vocês de como o STF, hoje em dia, virou uma ditadura. Eles estão agindo como ditadores. Criando inquéritos que nunca vão pra fase processual, punindo pessoas com medidas cautelares. É exatamente o que aconteceu na ditadura. Enfim, o que o Congresso fez? Revogou a Lei de Segurança Nacional. Mas tinha algumas coisas ali que fazia sentido pra controle a terrorismo, questão de infiltração de política estrangeira. Enfim, é aquele negócio. Eu acho tudo uma besteira, porque eu acho que o Estado em si não deveria existir, não faz sentido existir. Mas eu entendo que o Estado existindo, esse tipo de coisa faz sentido. Se você tem alguém fazendo espionagem estrangeira aqui, essa pessoa tem que ser punida pelo Estado. Enfim, tinha um monte de itens naquela lei que precisavam ser feitos. Então, o que o Senado fez, o Congresso fez? Pegou e colocou esses crimes como crimes comuns no Código Penal. Então, tá lá no Código Penal agora, tem um monte de crime lá novo, que eram basicamente aqueles crimes da Lei de Segurança Nacional, que continuavam fazendo sentido, né? Pois bem, o que aconteceu? O Bolsonaro vetou alguns desses novos crimes, justamente aqueles que foram usados pelo Alexandre de Moraes, nessas pessoas que estão presas nas medidas lá dos atos antidemocráticos. Então, em tese, acontece o fenômeno conhecido por Abolicio Criminis. O que quer dizer isso? Veja, no direito existe uma preocupação muito grande da pessoa com a diferença de poder entre o Estado e o indivíduo. Na prática, isso não quer dizer nada, porque o Estado continua sendo super poderoso, continua ferrando o indivíduo a hora que ele quiser, mas para dar um vernizinho de dizer que, olha, não, olha só como eu sou bonzinho, essas ações todas acontecem sempre favoráveis ao indivíduo. Então, por exemplo, vamos supor que não tinha uma lei na época dizendo que tal coisa era crime. Aí você foi lá e fez aquela coisa. Aí depois criaram uma lei dizendo que aquela coisa é crime com tantos anos de cadeia. Você não pode ser preso. Por quê? Porque você não pode ser preso por crime que foi considerado, que foi legislado depois do que você cometeu. Então, só quem cometer aquele ato, depois da lei, que em tese pode ser crime, pode ser condenado. Mas imagina a situação contrária. Alguma coisa era crime durante um tempo e deixou de ser crime. Aí a lógica inverte, justamente porque você quer privilegiar a pessoa, o indivíduo e não o Estado. Então, era crime na época, você foi lá e fez aquela coisa, e daí você poderia ser condenado por aquilo, mas só que depois deixou de ser crime. No que deixou de ser crime, acontece o abolitio criminis. Essa coisa toda é muito mais complicada do que eu estou falando aqui para vocês, mas é só uma coisa mais simplificada para entender o que está acontecendo aqui. E por isso o Aras pediu a revogação das prisões e mandato de prisão. Vamos ver se o Alexandre de Moraes vai encarar. Isso daí é uma coisa que ele pode fazer, porque realmente juridicamente faz sentido. Agora, a grande questão é essa. Vocês sabem já há muito tempo que o STF não age juridicamente, age politicamente. O que ele vai fazer? Vamos ver. Bom, um outro ponto, então, desse Big Brother que está pegando também, é a questão do André Mendonça. O André Mendonça é um outsider, na verdade é essa. Lá em Brasília, a maior parte do pessoal preferia que Bolsonaro indicasse Aras ao STF. Então, essa pressão toda, essa demora em votar o nome dele no Senado e coisa e tal, quem está patrocinando isso é o Alcolumbre, em coluio com o Aras. Não tenha dúvida, o Aras quer a vaga do STF. Ele acha que ainda consegue obter isso daí. Então, qual que é o ponto que eles imaginam? Bolsonaro quer um ministro indicado por ele no STF, o mais rápido possível, porque, pensa bem, está tendo um monte de decisão lá e essas decisões todas poderiam ter um voto a mais favorável a ele. Então, não é uma solução completa, mas já é uma melhoria. E a questão toda é justamente essa, o André Mendonça está na geladeira no Senado. Veja, se botarem para votar o nome dele, vai passar. Nunca na história um nome foi reprovado no Senado. Não, já foi, né? O Barata Ribeiro foi. Mas, enfim, é muito raro um nome ser reprovado no Senado em indicação para o STF. A última vez, acho que foi o Barata Ribeiro, a única vez, acho que foi o Barata Ribeiro. Então, no caso, se botarem para votar, ele passa. Mas, aí, o que está? O que faz o Alcolumbre? Ele senta no processo e não libera a coisa. A ideia dele é justamente estar pressionando para Bolsonaro trocar a indicação. Tirar o André Mendonça e botar o Aras. Não tenha dúvida, os dois estão juntos nisso daí. E essa coisa lá em Brasília é aquele negócio, é muita amizade, um pede ajuda ou outra, coisa e tal. Então, cria-se essa vontade por trás dos panos, que realmente é uma coisa bastante complicada. Bolsonaro já cedeu a isso com o Nunes Marques. Na verdade, ele queria botar o André Mendonça já na primeira indicação dele. Ele tinha deixado claro isso. Só que ele acabou cedendo, botando o Nunes Marques, justamente na época, fazia parte do acordo do Centrão. O Centrão queria o Nunes Marques lá no STF. Então, está havendo essa pressão. O Bolsonaro disse que não vai recuar. O André Mendonça disse que não vai recuar. Um monte de gente lá quer que isso seja colocado em votação. Mas a verdade é que o Alcolumbre não tem obrigação de fazer isso. Ele sentou no processo lá e vai ficar sentado no processo. não vai andar com isso daí. Ele sabe que se ele botar em votação vai passar. Então, ele segura. Não vai andar. E isso é realmente um problema. Ou seja, pode, nessa situação, chegar ao final do governo Bolsonaro e não ter a indicação. Sabe o que acontece? Se chegar em 2026 e não tiver indicado esse cara, o próximo presidente vai indicar outro. Então, assim, Bolsonaro tem uma medida a fazer de risco nessa história. Parece que eles estão fazendo ainda essa pressão. Bolsonaro está falando que não vai mudar a indicação. O nome para o STF é o André Mendonça. O André Mendonça falou que não vai desistir, não sei o que lá. E até alguns senadores entraram no STF pedindo para pautar a sabatina do Mendonça. É aquele negócio. Aqui, o STF vai fazer o que ele deveria ter feito todas as vezes. Ter dito que, olha só, isso daí é uma situação da Câmara. É uma coisa do Legislativo. Eu não devo me meter nisso daí. Assim, de fato, provavelmente ele vai responder isso por quê? Porque, politicamente, o Lewandowski quer sacanear o Bolsonaro. Ele sabe que o André Mendonça, segurando o André Mendonça, a coisa piora. Então, piora para o Bolsonaro. Então, ele quer atrapalhar. Ele vai dizer exatamente o que é a jurisprudência do STF. O grande problema dessa história é porque, justamente, essa jurisprudência foi quebrada pelo Barroso quando ele forçou a instalação da CPI. Porque, lembra? Havia exatamente essa coisa. A CPI também era uma decisão que ficava a cargo do presidente do Senado. E, ah, mas tem assinatura, não sei o que lá, não sei o que lá. Não, mas é decisão do presidente do Senado se cria ou não a CPI. O Barroso mudou esse entendimento do STF, que isso daí seria interferir no Legislativo, e falou que não, que tinha que criar a CPI mesmo. Então, vamos ver qual vai ser o caminho do Lewandowski, mas, provavelmente, ele não vai fazer isso, não vai mexer nisso daí. Tudo vai ficar por conta, agora, de qualquer acordo que o Bolsonaro possa fazer com o Alcolumbre. No final das contas, é isso. Deve ter algum pedido do Alcolumbre lá, alguma coisa para fazer, para agilizar esse troço, porque, de outra forma, não vai andar. Não vai andar, e a saída vai ser realmente o Bolsonaro mudar a indicação dele. Vamos ver o que vai acontecer nisso daí, né? Eu não vejo diferença significativa entre André Mendonça e Aras, do ponto de vista de apoio ao presidente. Agora, o André Mendonça me parece um outsider, por isso eu gosto dele, evidentemente. E, bom, o último assunto é o Temer. O pessoal lá do Centrão, lá, está tudo injuriado com o Temer, que o Temer ajudou o Bolsonaro, não sei o que lá. E aí estão surgindo conversas de que o Temer quer ser vice do Bolsonaro. Não, olha só, isso aí eu acho que não vai acontecer, não. Por quê? Se Bolsonaro for aceitar o Temer como vice, ele pode ter certeza que ele vai estar, o governo todo, o segundo governo dele todo, com a pressão para sofrer impeachment. Pode ter certeza disso. Ele vai fazer o governo dele inteiro sendo pressionado para sofrer o impeachment. Então, eu não creio que Bolsonaro aceitaria o Temer. Porque, veja, o Temer, diferente do Mourão, que não tem articulação política nenhuma, não é de partido nenhum, o Temer tem uma articulação política muito forte, tem uma entrada muito grande nos demais partidos. E, você sabe, tem muita gente aí, principalmente a mídia tradicional, a esquerda radical, querendo tirar Bolsonaro a todo custo. Se vai uma chapa Bolsonaro com o Temer de vice, meu amigo, o que vai ter de pressão para o Temer sacanear Bolsonaro e pegar a presidência, seria enorme isso, seria uma pressão muito grande. Outros dizem que ele está querendo, na verdade, viabilizar-se como terceira via. Vocês lembram o Temer, ele abriu mão de disputar a presidência, ele poderia ter disputado a presidência no final do governo dele. Ele abriu mão justamente porque havia toda aquela conversa da JBS, dos frigoríficos, não sei o que lá. Que era uma besteira danada, a verdade é essa. Aquela ali foi uma armação realmente que fizeram, que o PT fez para tentar jogar lama no Temer. Mas agora, talvez ele consiga entrar com uma cara nova nisso daí, pode até aglutinar a terceira via. Ele é um nome que tem esse potencial, não duvidem disso. Primeiro porque o governo dele, até do ponto de vista liberal e libertário, foi um bom governo, não foi um mau governo. E depois, porque justamente ele é um cara conhecido, ele foi presidente durante um bom tempo. E mais do que isso, ele tem um apoio político muito forte dentro do PMDB. Bolsonaro precisa ficar de olho. Eu falei para vocês, eu acho que terceira via tem muito pouca chance, vai acabar exprimido no meio do caminho. Mas se tem uma pessoa que pode entrar nesse buraco aí, que pode conseguir se firmar como terceira via, é o Temer. Dória, eu não acredito. Mandetta, Moro, o pessoal que estava com o Bolsonaro, eu não acredito que tenha chance. Mas Temer, pode ser que tenha. Vamos ver como é que esse negócio vai caminhar aí. Certamente como vice de Bolsonaro, não. Mas como terceira via, é uma possibilidade realmente. Vamos ver como é que essa coisa caminha. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps.com.br, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa. E aí Então, vamos lá.